Eu queria saber se você podia me indicar algum livro, algum bom livro de história antiga. De história antiga? Mas procura os clássicos, procura o Momsen, Theodor Momsen, História de Roma. Procurei, não achei. O Momsen, existe uma edição francesa antiga, talvez você ainda consiga em algum sebo, mas pelo site www.bookfinder.com você deve achar alguma edição americana. Existem traduções americanas do Momsen. Eu acho que ainda é o melhor. O outro é o grande Rostovtsev, russo, Rostovtsev com dois F no fim. Não lembro o primeiro nome dele. História de Roma. Isso existe em uma edição brasileira, é um livro pequeno, publicado pela editora Zahara, antigamente, talvez você ainda ache. E hoje em dia existem uns livros muito interessantes, de um senhor chamado Victor Hanson, H-A-N-S-O-N. Pronteu o livro A War Like Any Other, Uma Guerra Como Nenhuma Outra, Saba Guerra do Peloponeso, já é uma maravilha. Tem saído muita coisa de história antiga agora nos Estados Unidos, da mais alta qualidade. Mas se você pôr o livro do Hanson, você vai ter a pista toda. Alô? Eu acho que ele saiu da linha.